E aí gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você tá assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é muito bom ter você aqui. Vamos falar sobre Davi, o grande campeão do Big Brother Brasil 24? Ele apareceu num restaurante muito famoso, aliás, um dos mais caros de Salvador. Ele fica no Bahia Marina, onde o pessoal para o barco, para as embarcações, desce e pode ir lá fazer suas refeições. É um restaurante, inclusive, com uma, sabe, com aquela, só os bacanas podem ir? Pois é, o Davi tava lá e com essa influenciadora. Tiago, como assim? Claro, o Davi agora tá curtindo a vida, tá solteiro. Eu vou mostrar pra você o vídeo da chegada do Davi nesse restaurante e vou contar pra você também quem é essa influenciadora que o Davi está se relacionando. Antes, eu quero pedir pra você não esquecer de colocar o joinha no vídeo, não esquecer de se inscrever no canal e não esquecer também de tocar o sino. Porque tocando o sino você ativa as notificações. Aí, sempre que uma fofoca nova chegar por aqui, você vai receber aí e não vai pagar nada por isso. Olha aí, ó. Veja primeiro o vídeo do Davi chegando no restaurante lá na Bahia Marina. Põe aí. Pra Davi, pra Davi, pra Davi, pra Davi, pra Davi, jantando, jantar de um romântico. Ó, ó, pra Davi. Ó. Ah, pá, aqui não passa nada. Ele é a influenciadora de Recife. Brinque. Pessoal, essa daí que o Davi chegou é a Bárbara Contreiras. Tiago, quem é a Bárbara Contreiras? Ela é influenciadora. Ela é uma menina muito bonita. Você tá vendo aí os cabelos cacheados da Bárbara? Pois é. Ela tem 22 anos. Acumula mais de 650 mil seguidores no Instagram. Onde ela mostra a rotina de vida dela. Mostra também alguns vídeos de dança. Alguns vídeos engraçados. Eu vou colocar agora pra você o encontro que a Bárbara teve com o Davi e acabou flagrando. Olha só. Ele tá no mesmo condomínio que ele aqui. E eu fui abrir o portão. Eu pensava que era a minha amiga que ia chegar. Eu meti a cara no carro. Pensando que era a minha amiga e era ele, mulher. Eu fiquei mais rasa que o chão. Aí eu entrei, né? Parei na casa. Uma orgadilha de biquíni, mulher. Meti a cara no carro dele. Mas eu não sabia. Aí quando ele desceu do carro, eu me deu desculpa. Aí ele veio aqui. Agora, nesse flagra que você viu no começo da reportagem, que é o flagra do restaurante, foi trazido pelo site Alô Juca. E ele mostra o Davi Brito chegando com a Bárbara Cantreiras num restaurante de luxo, que é um dos mais caros de Salvador e sentando em uma das mesas. A Bárbara e o Davi já tinham sido vistos juntos numa casa no litoral norte da Bahia nos últimos dias. E, claro, causou um zum 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 na internet. Ela chegou a se manifestar nas redes sociais, dizendo que o encontro tinha sido por acaso, já que eles estariam hospedados no mesmo condomínio. Ela disse que foi abrir o portão, que pensava que era amiga dela chegando. Quando ela meteu a cara no carro, pensando que era amiga, era ele, o Davi. Ela falou que ficou mais rasa do que som. Aí ela entrou na casa, metia a cara no carro, porque ela não sabia. Quando ele desceu do carro, o Davi apareceu lá. Agora, o que circula nos bastidores, segundo a Fábio Oliveira, é que agora eles estão se conhecendo melhor. Eles já se seguem no Instagram. E eu quero perguntar pra você que tá me assistindo. Você acha que a fila andou pra valer? Você acha que a money não tem mais chance no meio desse relacionamento? Responda aqui embaixo pra mim. Você acha que esse relacionamento atual do Davi não tem beijo na boca, não tem abraço, não tem nada. Mas o Davi também tá solteiro. Você acha que é esse relacionamento que vai acontecer? Ou o Davi pode voltar pra money? Responda aqui embaixo pra mim. Eu quero saber a sua opinião. Não esqueça de colocar o joinha no vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal, porque eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!